Neste momento, olha só como tá a agência da Caixa Econômica, lotada né? Olha só a fila, pra não falar o contrário, não é isso? Eu pergunto uma coisa Por que não dedicar um horário desse? Neste momento, são exatamente 21 horas 38 minutos Por que não dedicar um horário desse pra sacar ao invés de aglomerar? Tá entendendo a situação? Gente, isso é questão de inteligência, não que eu seja mais inteligente que ninguém Vou sair do carro aqui rapidinho e vou mostrar pra você Como está cheia a agência da Caixa Econômica Federal aqui em Nazaré E garanto também que na sua cidade, se você estiver ouvindo esse vídeo E vendo esse vídeo, com certeza na sua cidade também não estará lotada, né? Veja aqui, olha só a aglomeração de pessoas aqui na agência Da Caixa Econômica, tá vendo aqui? Muita gente nesse horário, ó E olha que eu passei aqui mais cedo, mais ou menos umas 8 horas da noite e não tinha ninguém Mas veja aqui ó, completamente aglomerado Gente, não tem precisão, né? De você fazer toda essa aglomeração aqui no meu carro Parado aqui Tá entendendo a situação? Vamos usar a inteligência, minha gente Deixa eu fechar a porta aqui pro ar condicionado não vazar, né? Eu peço a vocês que tenham mais consciência no aglomerar E contribuir, né? Pois nesse período Todos são iguais, claro Ser humano é ser humano Mas nesse período não existe classe social Não existe nada disso Todos estão no mesmo barco E todos poderão sofrer Todas essas consequências causadas Pelo Covid-19 Contaminação E que Deus nos livre Uma suposta morte Então, fica a dica aí para todos De coração, um abraço